Estamos começando o último dia do festival brasileiro de cinema de Los Angeles Hoje eu perdi o pitching de manhã Porque problema de hotel, a gente não sabia se ia ficar ali, se ia embora Aí deu merda na decolar.com Porque eu ia reservar pra decolar Porque incrivelmente é mais barato você pagar na decolar Além de você poder dividir, é mais barato Você pagar aqui Então eu tô tentando na decolar e o que acontece? A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez ontem A gente teve que fazer check-out Deixar nossas malas num canto lá E a noite a gente vai voltar porque vai poder fazer check-in Aí agora a gente tá tomando café E tomar café E depois eu vou pro festival Pra uma palestra Mas eu perdi o pitching A Luciana vai ficar puta comigo Se eu estiver vendo isso, Luciana, desculpa a culpa da minha Eu ia Não ia, Silvia Eu ia Sacanagem, eu queria ir, sério Eu já ia falar que hoje é o primeiro dia nublado aqui em Los Angeles Até eu chegar em Beverly Hills Dá sol Agora eu tô tentando chegar pra ver a última apresentação do pitching Eu decidi vir Já tava, tipo, bem atrasado Mas decidi vir Eu tentava ver se eu consigo alguma coisa Ver alguma coisa, pelo menos E aí, enquanto eu tô com a galera Eu já ficar aqui direto Até A festa de encerramento Que vai ser 10, 11 horas da noite E é isso Eu não quero morrer atropelado Foi o dia do festival E aí, Luciana Como é que tá a expectativa Pra noite final? Muito contente Muito feliz Com a oportunidade De estar aqui no Labriff Labriff, Labriff Estamos aqui em uma noite Nós fizemos, nós fizemos Yeah, mulefocã Então vamos embora pra noite final agora Bye E aí, galera Acabou a premiação Lá na New York Na LA Films School E agora está aqui Na festa de encerramento Do festival E aí, como é que tá? Tá massa, tá legal Tá foda A festa Acabou A festa De encerramento Meia noite e meia Uma hora de manhã Só uma hora de manhã Uma hora de manhã E aí, tá todo mundo querendo fazer alguma coisa, né? Porque aqui tudo fecha cedo, cara Aí a galera tá aqui dentro da esquina No meio da Hollywood Boulevard Pensando no que vamos fazer Estão pensando aqui Ninguém sabe o que vai fazer Bando de filmmaker Sem lugar pra ir em Hollywood É ilônico